Ô, madame! Que é, panedão? Visita! Oi, D.H., a etiqueta não diz que as crianças podem comer antes dos adultos? Olha lá! Qual é a pirária? Tu não ia dizendo que rina mais criança? Gente, depende da ocasião, tá? Olha, gente, vocês sabem muito bem que a dona do carro não pode demorar, né? Depois ela não disse pra ninguém onde ela ia. Se eu fosse vocês, eu caía logo de boca. É isso mesmo, gente. A Cícera dá certo. É melhor a gente comer logo. É, e depois eu faço o prato da mamãe, né? Com certeza vai ter um tempero todo especial. Amor de filha. É, então não vamos esperar. Um, dois, três e atacar! Meu filho, meu filho. Vejo que arranjou emprego à sua altura. Lavar privada. Olha aqui. Sua sequestradora da filha dos outros! Não faço isso! Se tá se referindo a Isabel, caleça a sua boca. Ela é agora o que sempre foi. Minha. Minha. E quanto a você, é isso aí que você vai ter. Uma privada atrás da outra pro resto da vida. Claro que não! Imagina! Eu vou sair dessa! Ah, vai! Vai sair dessa privada pra outra. E depois pra outra. E pra mais outra. Todas fedidas e inundas quanto a sua consciência. E eu seria muito cínica se lhe dissesse que tô com pena de você. Olha aqui, sua anta nordestina! Se você acha que... Cale sua boca e volte a trabalhar, sua vagabunda! Eu não vou admitir que a senhora falha com a minha cliente dessa maneira. Cliente não, não é? Sua parceira. Não pense que me engana com esse jeitinho de advogado sério. Eu sou idiota. Sei muito bem como ela paga seus honorários. A coisa não se pode negar. Tutano ela tem. Olha aqui. Se você vai se bandear pro lado dela... Olha aqui. Só porque eu tô nessa... Eu sei muito bem onde você está. Não precisa ficar repetindo. Então fala logo! O que você vai me fazer pra me tirar dessa imundície? Fala! O que eu vou fazer, não. O que eu já estou fazendo através do seu noivo, Josivaldo. Nós dois, seus queridos, vamos tirar você daqui. Eu juro que no mesmo dia que eu sair daqui, eu vou te agradecer daquele mau sujeito. Que é só nós. Aí vocês dois é que vão ficar agradecidos a mim. Porque eu... Eu... Eu vou tentar... O que que é? O que que tá pegando agora? Esse teu cheiro. Parece que você saiu dali de dentro. Eu não acredito! Eu... Eu passei praticamente o dia inteiro lavando privada. Agora esse cheiro entranhou, hein? Eu não acredito. Eu preciso de um banho, Edmundo. Você tem que providenciar isso já. Eu quero ficar até amanhã de manhã... Mergulhada numa banheira de água quente. Cheia de espuma. Com todos os sais e as loções que eu tenho direito. Eu quero sair daqui agora! Eu quero sair daqui! Me tira daqui, Edmundo! Quanto a sua cliente sair, doutor Edmundo, nós dois sabemos que isso é impossível, né? Agora... Quanto ao banho de banheira... Coisa que vou fazer daqui a pouco. Porque eu tenho uma banheira enorme esperando por mim. Dentro da minha suíte. Que você conheceu muito bem. Quando esteve em minha casa sem ser convidada com seu noivo. Aquele traste. Agora, quanto ao seu banho de banheira, como diz o delegado Parede, só seria possível se você estivesse num spa. O que não é o caso. Não é, delegado. É, é isso mesmo. E como nós estamos numa cadeia do interior, só temos um chuveiro pra todos os presos. Infelizmente, quando a senhora terminar o seu trabalho, a senhora vai ter que entrar na fila. E torcer muito, pra que quando chegar a sua vez, a água da caixa não tenha acabado. É muito difícil a vida na cadeia, não é não? Quanto tempo? Quanto tempo que vai demorar pro José Valdo me tirar dessa pocilga? Depende das pessoas que ele for procurar. Para de fazer mistério. Abre logo o jogo. Fala. O prefeito de Vila São Miguel e a mulher dele. A fita que eu gravei quando aquela piranha de pescoço de girafa foi lá me procurar. Como é que eu não pensei nisso antes? Eu acho que esse cheiro que tá aqui dentro tá me deixando meio lerda. Quer dizer então que o José Valdo foi procurar o filho dele pra entregar a fita, é isso? Isso!